Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Quem é o campeão, quem que ganhou com seu coração Quem que veio aqui em Guarulhos, mano é o calçadão Moro lá no Pimentas, quase tá com a mano, é um afundão E eu venho aqui, simplesmente pra exercer a minha função E eu não quero saber, quem tá me olhando aqui do outro lado Eu só quero fazer, meu sonho que é o improvisado Vários mano na minha volta, vários mano que são mestre Vários mano que são mestre, se você quer um conselho VicV Pegue todo seu demônio e adete porque Você é uma mina foda, mano, admiro sua caminhada Sei que você representa sua família e a sua quebrada Eu entendi que tem tudo, que na sua vida nunca salte nada E que você sempre seja a melhor condutora de todas as palavras Mano, abençoo sua vida, eu espero que receba a benção Pois, já que nós somos pretos sem pai, não recebemos pensão Essa aqui é a parada, mano, rima com meu coração Então que você sinta isso e que a gente faça um movimento Essa é unção, é união, faço minha rima por isso que agora eu trouxe minha proposta As vezes, mano, a vida dá um ataque que eu não sei dar a resposta Mas eu faço freestyle, mano, na terra, mano, eu já vivi na crosta Eu sou formiga, sempre levo o dobro do peito nas minhas costas Então, eu só rimo e espero que aqui você sinta Faça minha rima, você tá ligado de forma sucinta Por isso que eu sempre falo no meu free Que o melhor não é visível Eu sou MC, tenha fé, nenhum sonho é impossível Não é impossível, por isso eu não me faço Eu tô tendo que dar um passo maior que minha perna Mas sabe que eu não sou lerda, eu sempre faço o meu fim Cuidar um passo maior que minha perna Só que eu comecei a voar, eu não caí E daí eu vi que tudo é possível Eu vi que não é impossível Eu vi que o meu futuro, ele tá na minha frente Ele é visível Por mais que eu rime de olho fechado Nem que meu sonho é inabalável Quando o barreto fala, você pode ter certeza Eu sinto que meu sonho é intocável A digição até pode falhar Porque é muita emoção que eu tenho pra passar É muita coisa que eu tenho para falar E é muito pouco tempo pra me poder explicar É muita caminhada, muito tempo pra sonhar E mesmo acordada eu posso realizar Porque tudo isso daqui nunca é hipocrisia E se eu tiver no rap eu sempre vou entregar minha vida Muito barulho aí pra geral Ae, lembrando, um monte de monstro, certo? Lançou um som cabuloso, canino E ele presenteou o campeão Barretinho com uma camiseta E ae, vamos fazer o seguinte no rap Vi que vi Barretinho, tira uma foto aqui papai E depois vamos pra lá tirar aquela foto do monstro Que a gente sempre tira E aí, vamos ver o seguinte no rap E aí, vamos ver o seguinte no rap E aí, vamos ver o seguinte no rap